Salve, salve família, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Bom, ótimo começo de semana pra vocês. Vamos começar aqui o vídeo, tá? Eu vou falar pra vocês hoje sobre a ZBD, tá? Vamos focar aqui nesse lado direito da tela, tá? Na minha direita, né? Então, a ZBD, né, que é a carteira do... Que é a carteira que a gente faz pra pegar os Satoshis, né? Que é a moeda fracionária do Bitcoin, né? E falei sobre a ZBD vagamente no vídeo passado Que eu falei sobre o Crypto Tycoon, que é o jogo que eu tenho jogado Que dropa a Satoshi Só que eu descobri recentemente que a ZBD não tem só vínculo com a Tycoon Com o Crypto Tycoon, tem vínculo com outros jogos E como vocês podem ver aqui dentro mesmo Ela te dá caminho pra você dropar a Satoshi Ou seja, ela te paga Sempre pra você fazer coisas, né? Então, por exemplo Vocês estão vendo aqui a minha tela? Que tem esse vídeo rodando, né? Do Kawai Porque na ZBD Apareceu pra mim que se eu assistisse vídeos Do Kawai e do TikTok Eu ganharia Satoshis E eu ganhei Tanto é que eu vou deixar na tela aqui pra vocês verem A tela do meu celular Porque eu tenho a ZBD aqui E eu consigo Eu consigo ganhar Satoshis Tipo, simplesmente assistindo vídeo Por exemplo Às vezes eu tô jogando na GamerCraft mesmo Tô jogando LOL Não tenho tempo de ficar assistindo muito vídeo Não tô jogando Tycoon o tempo inteiro Então eu tiro um período pro Tycoon Um período pra GamerCraft E essa renda Ela complementa mais ainda o Tycoon Porque o Tycoon Ele limita 500 Satoshis por dia Então às vezes também Nem sempre eu consigo Bater os 500 Satoshis no dia Então eu fico vendo vídeo Pô, só ontem eu fiquei Pô, sei lá Deitado aí Assistindo série E eu deixei rodando aqui O Kawai e o TikTok Então só ontem Eu fiz mais uns 500 Satoshis Tá? Em questão de tipo Uma hora Nem isso, mano Tá ligado? Satoshi não tem um valor muito alto Galera Só que assim Você joga Você deixa vídeo rodando Por exemplo Eu uso o LD Player Então eu tenho os dois emuladores aqui rodando Então cara Eu consigo fazer uma grana legal Por exemplo Eu consigo tá jogando Tycoon em um E tá rodando o TikTok no outro E se você for dentro das DVD Ele te dá muita coisa Tem tipo questionário Que você pode responder Que você ganha Tem jogos que você pode jogar Por exemplo Eu baixei um outro joguinho aí Eu não curti muito Por isso que eu não joguei mais Peguei só uns poucos de Satoshi E parei Aí tem aqui Pra você assistir Ou pra você jogar Pra você achar outros jogos Tem ofertas Tem várias coisas Dentro das DVD mesmo Que O Bitcoin Miner Foi isso aqui que eu tava jogando Bitcoin Miner Eu não curti muito Mas Pra quem quer jogar Aí ele fala aqui Rewards Bunny Tipo assim É pra você jogar Você compra E você recebe Uma porcentagem Em Em Satoshi Aqui ó O podcast Tipo Escuta o podcast Pra você receber Tá ligado Então tipo Você consegue ganhar Satoshi De várias formas E pouquíssima gente Fica realmente Vendo vídeo aqui Então tipo Você deixa rodando E tu vai fazer Tuas coisas Então tipo A ZBD É muito interessante Cara Eu tô Tô começando a usar Bastante a ZBD Até porque Eu fico muito tempo No computador Trabalho no computador Então acaba sendo Uma coisa que Não me toma Muito tempo E nem requer Muito a minha atenção Tá ligado É Eu consigo conciliar Com várias coisas E assim Eu acho que Tranquilamente Você bate uns Mil Dois mil Satoshis no dia Então hoje O Satoshi Não tem um valor Muito alto Isso aqui é o que Eu tenho de Satoshis Tá Eu tenho Quatro mil Dizentos e pouco Ele equivale A um dólar E um centavo Tá Então são cinco reais Então assim galera Só que isso aqui Tenha em mente Que isso aqui Eu fiz Tipo Porra Muito rápido Entendeu Então E eu comecei A ver esse negócio Dos vídeos E tudo mais Ontem Por isso que eu tô Trazendo pra vocês Só hoje Tudo que eu tinha Conseguido aqui Uma grande parte Disso aqui Tipo uns três Três, três e meio Foi tudo Do Do Crypto Tycoon Tá Então a partir de agora Eu tô conseguindo conciliar Os dois e outras formas De ganhar Satoshi Então assim Não é uma renda Porra Absurda Não é Mas pra você Que tipo Pô Tá com o PC ligado Não tá fazendo nada Tá simplesmente Um celular de bobeira Você pode deixar Rodando os vídeos Você pode jogar Um joguinho Pra passar seu tempo E pegar um Satoshi E fazer um dinheiro Beleza Então vou explicar Mais ou menos Aqui como é que funciona A ZBD Tá Que já é o começo E aqui por exemplo Tipo Pra você descobrir E ganhar Tá ligado Aí tem alguns jogos Acredito eu Que todos esses jogos Aqui Eles dropem Eles dropem Satoshes Tá certo É Eu Eu acho Que todos eles Vão acabar dropando Satoshes Por isso que eles Tão aqui dentro Todos eles tem vínculo Esse Bitcoin É maneiro Foi o que eu baixei Como eu falei pra vocês Esse Sarutobi Também deve dropar Esse aqui também E esse Lightcrush Pelo jeito É bem claro Que dropa Então assim Aí eles tem Discord Eles tem várias coisas Caso vocês também Queiram saber mais Tirar dúvida Enfim Esse tipo de coisa Tá Aí aqui tem as suas coisas Aqui é o meu Eles tem O seu negócio A sua página O seu QR Code E é legal Eles tem até coisa de streamer Eu não sabia Eu não sabia Descobri ontem Fiquei vendo E acho bem interessante As pessoas podem te pagar Também Em forma de Satosh Diretamente Pra 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 sua Pra sua carteira Pra suas IBD Interessante também Eu não sabia É E aí tem várias coisas Né Aí tipo Meio que aqui É o seu Profile O seu perfil Aí você criou O teu avatar ali E aqui não tem Grande coisa Mano Então é isso Rapaziada Essa aqui Basicamente é a IBD Tá Aqui tem tudo Tudo que você precisa saber Se você entrar aqui Take a survey And earn Bitcoin Tipo Aqui mano Vai ter tudo Tipo O que você precisa fazer Pra ganhar Por exemplo Você ganha Mais 3 mil Satoshis Em 20 minutos Mais ou menos Aqui ó Em 12 minutos Você ganha 1.040 Em 8 minutos Tu ganha 1.040 Esse aqui ó Esse aqui é viável Então tá vendo Tipo assim Tem bastante coisa Que tudo depende de você Cara Não tem muito É Não tem um mistério Muito grande Pra você mexer Na Na IBD Beleza Eu não vou fazer com vocês Porque tipo Eu acho que não tem muito Muito do porquê Ficar fazendo Tá ligado Tipo Senão o vídeo vai ficar muito longo E eu só queria realmente Explicar sobre a IBD Que é o foco de hoje E todos os jogos Que ela Que ela é relacionada Eu acho que é Que é uma Uma coisa de confiança Pelo fato de que Ela tem muitos jogos Relacionados a ela E Não só os jogos Mas ela tem outras coisas Que Que dropam o Satoshi Que te dão A recompensa Então eu acredito Que ela seja uma parada Muito séria E muito confiável Tá É assim que eu espero É assim que eu vejo Beleza Você não precisa investir Dinheiro nenhum Né O que eu acho que É o mais importante Porque Se acabar amanhã Não importa Tipo Você não perdeu nada Né Então você não tem Por que investir Inclusive nos jogos Que a IBD faz Que dropa o Satoshi O Crypto Tycoon É um Eu falo muito dele Porque é o exemplo Que eu tenho Que eu jogo Cara Eu nunca investi Um real Nele Tá Nunca coloquei em nada E ele continua Por que uma puta Uma puta renda Não é um puta Dinheiro Mas Daí pra você fazer Acho que Acredito eu Que os seus 50, 100 reais Do mês A mais Só com a IBD Eu acho Né O que já Né Já é alguma coisa Melhor do que nada Beleza rapaziada Então é isso Queria só Mostrar pra vocês Aqui Né Daqui a pouco Eu já tô Já tá apitando aqui de novo Que eu já tô recebendo Alguma coisa Da Da IBD Dos vídeos Que eu tô assistindo Então é isso Rapaziada Demorou Deixa eu mostrar pra vocês Aqui rapidão Antes de fechar o vídeo A minha IBD Se você for ver aqui As minhas aplicações Eu tenho aqui Eu tenho o Kawai Pra fazer Ele vai me dar Até 1500 Eu peguei 585 O TikTok Eu tenho até Eu tenho mais 3000 Pra fazer Ele já me deu 627 Tá Então assim Isso aqui foi o que eu já ganhei Assistindo o vídeo Tá Isso aqui eu comecei ontem Só ontem Eu já ganhei Ó Já ganhei 1200 satoshis Mais ou menos Tá Só ontem galera Então assim Tenho em mente De que Porra É Tá pagando Os satoshis Entendeu Então os satoshis Estão sendo pagos Né Como eu deixei um print Aí na tela Pra vocês verem Deixa a tela do meu celular Pra vocês verem Porque eu também tenho As IBD aqui E aí cara Depois Eu vou juntar Uma quantidade razoável Tá Acredito que Em questão de valores Mais ou menos Vou trazer só uns 10 reais Beleza A hora que eu bater 10 reais Eu vou trazer o saque Pra vocês Como é feito o saque Qual é a maneira De fazer Eu ainda não sei Se tem mínimo ou máximo Eu também vou trazer tudo No mesmo vídeo Explicando direitinho Qual é a forma De você sacar Em dinheiro Do Dos IBD Das IBD Né Você tem que passar Pra BIPA E da BIPA Pra sua conta Então eu vou fazer Esse processo todo Com vocês Em breve Aí nos próximos vídeos A hora que eu juntar Uma quantidade razoável Aí eu vou falar Se tem o mínimo Se tem o máximo Se não tem limite Como que funciona E como é o processo Beleza Então mano Espero que vocês tenham curtido Essa informação Qualquer coisa Deixa nos comentários Se tiver alguma dúvida Se souber de alguma coisa Diferente também Pra gente trancar a informação E é isso mano Deixa um like Se inscreve no canal Pra ajudar por favor E qualquer coisa Dá um salve Tamo junto